Música Legal, estamos chegando para mais um programa show do esporte aqui na sua TV Rio Hoje, segunda-feira, dia 14 de janeiro de 2013 Claro que esse programa não vai ser como os outros É um programa alegre, com muita irreverência Porque o esporte piraporense está de luta Morreu nessa madrugada o nosso amigo, treinador Sem dúvida alguma pessoa espetacular, seu Celso Baiano Quero aqui de público mandar um conforto para toda a família Para a Dona Léia e toda a família Seu Celso, Celso Sim, Wendel, Igor, enfim, a todos Seu Celso veio para essa terra, fez sem dúvida alguma um grande trabalho aqui E deixou o seu legado nessa terra Seu tempo infelizmente nesse campo terreno Termina, terminou essa madrugada E o que a gente nesse momento tem só que reverenciar mais uma vez Disse aqui mesmo nesse programa Agradecendo a seu Celso e pedindo Que pudéssemos homenageá-lo ainda em Vitor Infelizmente, não deu tempo Acabamos perdendo o seu Celso Mas ele vai ficar para sempre na nossa memória, né Coutinho? Eu já vi isso que o seu Celso tinha muito ainda a contribuir Com o futebol de Pirapora Ele que foi atleta Eu lembro quando ele chegou aqui de Juazeiro Veio para Pirapora jogar na Liaza Um excepcional médio volante Fino da bola Depois encerrou sua carreira E dedicou, né, o que ele mais gostava, né Que era estar lidando com essa garotada, né Essa faixa etária aí de 10, 14, 15 anos Então, é triste, lamentável, né Realmente ele não conseguiu giblar, né A doença que foi cometido Então, eu quero aqui deixar também, Rogério É, as nossas condolências a toda a família Principalmente ao Celso e o Endel E pedir a Deus, né Que dê conforto a eles Para superar esse momento difícil Lamentável, porque Seu Celso foi prematuramente E tinha muito a que contribuir ainda Para o futebol de Pirapora E o Simval, nós podemos falar isso de perto, né Simval? Foi nosso treinador no Clube do Remo Além de ser uma pessoa Que exigia muito na parte técnica Também exigia muito na parte física, né Primeiro mandar um abraço, né Para o Celso, sim Para o Endel Para o Legão Para os meninos Nós ficamos muito tristes Por causa disso Perdemos, como é falado, um amigo Igual você falou Nosso Celso foi treinador nosso No Remo Aprender muita coisa com ele E só falar com os meninos Eu já vou prometer para eles aqui, Rogério A frente do Sul, o dia Que o Campeonato de Vaz Foi a Copa do Campeonato de Vaz Vai começar depois da Copa Sosa Eu vou conversar com um amigo nosso Que já patrocinou o Campeonato de Vaz Nós vamos fazer o Campeonato de Vaz esse ano Com os troféus com homenagem ao seu Celso Legal, legal Isso é realmente o que a gente Eu sempre falo aqui com as pessoas Sempre homenagear elas em vida Mas se não deu tempo A gente homenageia elas de alguma forma Edilson, vem aí o torneio de férias de futsal Fala para a gente sobre essa Vamos dizer assim Primeira iniciativa Dessa nova Secretaria de Esportes Então Rogério A gente em conversa na última sexta-feira Com o secretário Esmeraldo Pereira Tivemos passando essa ideia para ele A ideia nossa inicialmente era fazer isso Até depois do Carnaval Porque está tudo agora voltado para o Carnaval Esse ano do Carnaval inclusive é na primeira No início de fevereiro Mas Esmeraldo é assim Daquela maneira que ele é Com aquele dinamismo que ele tem Ele falou não Vamos fazer isso de imediato Nós já temos que dar um pontapé inicial Então ele abraçou a ideia E a gente vai estar convocando Agora à tarde nós vamos estar Entrando em contato com as equipes Então já está marcando a reunião na Secretaria E o início conforme desejo Do secretário Esmeraldo Pereira Já é fazer isso O início na próxima segunda-feira Aí envolvendo aí Rogério As oito equipes melhores colocadas No campeonato de 2012 Porque a gente tinha que ter um parâmetro Para convocar as equipes Então nada mais justo do que você pegar o ranking Aquelas oito equipes Que pegou o campeonato de 2012 Ele teve 16 equipes participantes Isso gente é na categoria principal adulto E aí a gente tem as oito equipes Que são o O Assupiar Pode ir para a colinha Não tem problema É porque o Assupiar É que são oito Oito É lembrar de cabeça é complicado O Assupiar Que foi comandado lá pelo título do SESI Minas O Aótica Pirapora Que é a equipe do Silvão De Buritzeiro O Atalanta Pira Belga O Senegal Do nosso amigo Geraldinho O Ascover do Gil O Abeber da Ângela Então são na verdade São duas equipes de Buritzeiro E o 51 Futebol Clube Então são essas oito equipes Que vão ser convidadas Para a gente estar dando aí o pontapé No segmento futsal em Pirapora Isso é simplesmente É um torneio pequeno, rápido Mas nós já vamos estar dando A nova cara aí De acordo com o que quer O novo secretário de esportes de Pirapora O vice-prefeito E secretário Esmeralda Pelé Oi Edilson É, fórmula de disputa Início de campeonato Isso tudo vai ser discutido No Congresso Técnico É, não Mas como é um tiro curto Rogério A gente já tem mais ou menos O traçado Isso vão ser duas chaves de quatro E a gente pega Campeão, vice Segundo, terceiro Quarto, quinto Sexto Até oitavo De vinte Então, e aí Classificam-se dois De cada chave O primeiro De uma chave Contra o segundo De outro Faz o semifinal E saem os dois finalistas A intenção nossa Isso aí vai depender Da reunião com os clubes É já começar Na segunda-feira Que vem no dia vinte e um Polo esportivo Ginásio polo esportivo De Pirapora É, legal E eu quero aqui Mandar um grande abraço A Esmeralda E Edilson Ninguém é melhor do que eu Pode falar Que vontade que ele está Que vontade de fazer as coisas Vai no polo esportivo Vai num lugar Vai no outro Realmente o dinamismo Como presidente da Câmara Como vereador Está trazendo agora Para a Secretaria de Esporte Ele até Mandou te pedir Desculpa, Rogério Porque ele viria também Mas ele está Assumindo a secretaria Ontem Por exemplo Nós estivemos na fazenda Uma série de mudanças De imóveis Então Está uma correria muito grande Mas ele Pediu para te falar Que na primeira oportunidade Ele vai estar aqui No seu programa Para estar anunciando As boas novas E realmente É uma pessoa Por isso que é vencedor A garra que tem A vontade que tem E realmente Nos contagiou Porque está com muita vontade Está com um espírito De fazer muita coisa Para estar aí Resgatando o esporte Em Pirapora Legal Vamos falar então Agora do campeonato de Vaz Que terminou A Copa dos Campeões Ontem Com o jogo entre Esparta e Itaguatingo O Esparta acabou vencendo O campeonato nos pênaltis O Simval vai dar uma de comentarista Aqui Vai falar para a gente Como é que foi Primeiro parabéns Pelo torneio Pela competição Muito bem organizada E que chegou o seu final ontem E o jogo de ontem Como é que foi? Rogério Muito obrigado Rogério Para mim a partida foi boa Eu fiquei lá Vendo Como eu comentei Com o Adilson Eu fiquei Assim Pelo tempo Eu não jogava bola Eu fiquei olhando Mantena E Burrim Joga muito No meio de campo Do Taguatinga Que é o início da vila Você viu que eu ficava Com a parada assim Depois chegando Eu falei Pô Mantena Você mas Está do mesmo jeito Joga Joga Rogério E sobre o campeonato Graças a Deus Correu tudo bem Foi as duas As quatro equipes Foi o campeão e o vice Do campeonato de vaga E o Andaraí do meu amigo Dedê O Dedê Como sempre O negócio você fala Só o vice Igual eu te falei Ontem ele me cobrou Falei Cadê o Rogério O Rogério Falei O Rogério falou que não vem Que seu time não foi para a final O Andaraí não vai para a final Não Aí Rogério Mas igual eu falei que sei Aí ficou o time do Taguatinga E o Sparta Que foi o campeão e vice Em 2011 Em 2012 Foi o Alvorada de Joel Que é o Nacional E o Dedê Andaraí Fiz aí Ficou o de Joel E o Dedê para trás E a final foi em Taguatinga E o jogo Igual eu te falei Com a Deus O Taguatinga Foi o vice-campeão invicto Inédito 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 Não perdeu um jogo Rogério E só empatou um gol Os outros E na final O C.A. jogou? Não, sim Sabe o que ele falou Que ele agora é só treinador Só da Solis Do campeonato Lá da Vaz E agora é o Líder da Vila Ele personalizou então Ele entregou para a Mica O menino gordo lá E Galego Que é os que mexem agora Com o time do Taguatinga Mas o Líder da Vila Para não ficar na Liga Não pode colocar Taguatinga de Vaz Aí Rogério O que eu estou falando com você Aí já vai ter o campeonato Agora depois da Copa Solis Começa o campeonato de Vaz O que eu acho engraçado Que eu tinha aqui Nós tínhamos só oito times Na Liga Como eu falo O campeonato de Vaz Agora já tem 14 Já tem mais gente Ontem mesmo Tinha um pessoal lá Do Zé Bichinho Dois times Querem me procurar Para começar o campeonato Para disputar Mas sabe o que é isso Simbal Isso é porque a coisa Quando anda certo Quando a coisa é bem organizada E você Milita aí há muito tempo No futebol de Vaz A tendência é só crescer mesmo Porque a coisa é séria Muito bem organizada Então Que tem revelado Né Edilson Que é mais legal Tem revelado muitos valores Para o campeonato amador Olha Rogério Eu acho que é essa Que tem que ser a intenção da Vaz Porque eu já disse Não adianta você fazer O campeonato de Vaz E encher lá de jogador amador Que a intenção da Vaz É revelar jogadores Igual Por exemplo Igual a Dilson falou Eu faço meus negócios lá todos Gosto de fazer organizado Porque sempre você acha Um para criticar Né Dilson Igual você vê lá A tabela Quem faz a tabela No meu campeonato É a Dilson Faz para mim Com o tia que faz a tabela Os regulamentos Com o tia que faz E lá no Igual eu falei Você vê nos meninos Que você falou Você vê tantos meninos Aparecem igual a da Liga Lá no campeonato de Vaz É que o tia mesmo Eu coloco seis jogadores Que pode escrever Cada time pode escrever Seis da Liga O jogador e o goleiro A gente não Assim igual os caras Fala neutro Não conta Só coloca neutro lá Porque o jogador Pode ser total sete da Liga Que é seis jogando E o goleiro Então é onde que pega Aqueles meninos já da Liga Já jogador mais experiente Pega os meninos novos Né de Vaz E revela Igual esse mesmo Os meninos de Taguatinga Você vê o time jogando lá Tinha esse menino Esse centroavante Lá me jogando na associação Que foi no ano passado Esse campeonato Cidade da Liga O menino joga muita bola Mas só toca um problema Eu até cheguei nele Falei com ele O tia Falei O tia O negócio desse Falei com muita confusão Ele jogou no Taguatinga Nessa Copa dos Campeões O tia O Taguatinga jogou três jogos Com a final quatro Ele jogou só dois jogos Outros dois jogos suspenso Aí não pode Ontem mesmo O menino do Taguatinga O tia tirou ele do jogo Porque ele começou lá Um jogo tão bom Ele arrumando briga Os caras tiraram ele Pra poder Se não ia prejudicar o Taguatinga Se não ia prejudicar o Taguatinga Você vê igual eu comentei Acabei de comentar com vocês dois A experiência do cara Igual a Mantena Mantena e Burri Na hora que o Gui começou A arrumar confusão lá Com o Marconi Marconi e Zagueiro Era experiente Claro Aí tem hora que o Marconi Chegou nele Ele começou Ele foi e chutou o Marconi Sem bola Tinha um garrote Tava gritando Não expulsou Aí Mantena chegou Není de Galema Os meninos chegam Burri e Mantena Tirei ele lá Que esse menino vai arrumar Problema Tira a confusão Tiraram ele e o jogo Acabou normal Os meninos foram lá Para os pênaltis O Taguatinga O Sparta foi campeão Não deu problema nenhum Isso é muito ruim Não é Edilson Não é para quem está conversando Ele é bom Ele é bom Ele tem certeza Porque eu conheço O Ilha O Sinhal O pessoal do Taguatinga E eles vão colocar ele No eixo Ou ele muda Ou ele não vai continuar na equipe Porque mesmo sendo um excelente Jogador Tecnicamente Mas a cabeça também Tem que funcionar Então com certeza Eles vão fazer um trabalho Em cima desse menino Para que ele realmente Mostre o que ele tem de bom O que ele sabe fazer Que é jogar futebol É ele Legal Ele joga futebol Ele joga muito Então vamos rápido Intervalo E na volta A gente vem destacando O Campeonato Quarentão Que aconteceu o ano passado E também sabendo do Edilson Como que está a preparação Para esse ano Já estou de volta